Parabéns aos organizadores, a sexta etapa do Todo Terreno está maravilhosa, espetacular, bombando mesmo, gente de todas as cidades da região prestigiando o evento aqui em Sarapuí. Chico Moura, parabéns, Adriano Bala, meu compadre Pedro Bala, que cedeu o terreno gentilmente. Uma organização fantástica, um visual espetacular. Voltamos em minutos.